AMÉRICA Agora é a minha vez Ninguém pode impedir de chegar ao ar doceiro Você pode até não concordar Eu se acontero Você não gosta de viver Não é uma canta de ver Pode não avançar sem parar O coração só quer gritar Ele entrou na ação para bater Não vamos parar Desde o princípio que a mulher entendeu Que se mexesse com a gente O homem seria sem você Prevendo este mel que me faz gritar Não vamos parar Antes do outono sempre vem o melhor O homem não perdoa, acaba lá no espaço E meia no seu lugar eu digo mais saber Prevendo este mel que é a minha Ele não vamos parar O homem não perdoa, conta no espaço O homem é o seu lugar eu digo mais sei o que é a minha Eu disse, como é o meu melhor? E o amanhã vai nascer com as cores do divino Quero avançar sem parar, mas não só quer gritar Encontrou razão para bater Não vamos parar, este é o princípio da mulher e de não E se mexer com o sentinho, homem seria seu Correção, mexe o rebelde, este é o que lhes vai tentar Não vamos parar, este é o princípio e meio verão O tempo mau e não percola, falta de administração E tem verdade, se não traga, tudo vai se arrepender Não vamos parar Ah, 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 ah Quando a piru apõe o banco na rua Tem que dar, tem que dar, tem que dar Não vamos parar, este é o princípio que a história é assim Ah, 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 ah Obrigado.